A CIDADE NO BRASIL 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 Já é noite de Natal, vamos todos para o bem. Amém, salve a Jesus, ó povo de sua mãe. E é muito para atuar o nosso Deus salvador. Todos o mundo a cantar, em alegria e amor. Não compreende mais desgraça, exigindo-se, ó Senhor. Amizade e confiança, o mundo com paz e amor. Ainda tudo, a prevencia, todos os filhos com verdade. O mental e a alegria é o de prosperidade. Já é noite de Natal, vamos todos para o bem. Amém, salve a Jesus, ó povo de sua mãe. E é muito para atuar o nosso Deus salvador. Amém, salve a Jesus, ó povo de sua mãe. Amém, salve a Jesus, ó povo de sua mãe. Amém. Obrigado.